Vamos dar uma dica de compra fantástica para quem vem aqui para a Argentina, que são os vinhos, o espumante, algo fantástico que você tem sim que comprar e levar para casa. Porém, aqui esse espumante Amun, foi um espumante que nós compramos aí para o ano novo, depois ganhamos um do hotel e chegamos a não abrir. Mas Amun não é um espumante típico regional daqui, mas é um espumante fabuloso, uma champanhe que você já deve ter visto em Fórmula 1, uma champanhe fantástica que você encontra aqui. Nós encontramos no Carrefour Express por aproximadamente uns 300 pesos por aí. Ela e esse vinho, que é um Cabernet Frank Comerlot, numa safra de 2016, o La Poderosa, que ele é feito na Patagônia Argentina, foram os dois mais caros. Esse aqui custou aproximadamente 220 pesos e, pelo jeito, é um vinho muito conceituado aí. O restante dos vinhos custaram entre 50 e 100 pesos, para vocês terem uma ideia. E muita gente falou aqui para estar comprando vinhos no Tino. Tino é um outro mercado que tem em Buenos Aires que diz que os preços são melhores. Mas pela comodidade, encontramos o Carrefour Express e encontramos também o Disco, que é do mesmo dono do Jumbo, que tem também em Santiago, no Chile. Como o Disco era aproximadamente 100 metros do hotel, resolvemos ir lá. Tem uma variedade grande e os preços também são fantásticos. Esse aqui é um Portillo. Vamos verificar aqui, ele é do Vale de Uco de Mentosa, na Argentina. Ele é um vinho Malbec. Vamos ver a safra de 2017. Então, é uma safra bem recente aí. O outro vinho que compramos também foi o Estância Mentosa, que é um Malbec com Cabernet. Então, ele é um blend de vinho, só que aqui ele não fala safra, né? Que ele foi engarrafado, mas nem a safra que foi feito. Mas, aparentemente, também é um vinho muito bonito, um vinho bem bacana. E deve ter um paladar muito suave aí, para você estar no dia a dia degustando. Depois aqui temos o vinho da Santa Ana Selection, o Etiqueta Negra. Ele também é um blend de vinhos. Aqui, deixa eu ver se ele vai falar da região. Tá, ele não é um vinho. Acabei de ver agora, nem tinha reparado isso no mercado. Ele não é um vinho argentino. Ele é um vinho chileno. Não fala da região aqui do Chile que é, mas é proveniente da bodega de Santa Ana. Ah, agora aqui vou falar mais próximo para vocês, ó. Ele é de Mendoza, na Argentina. Porém, a procedência da uva vem do Chile. Então, ele é um vinho realmente da Argentina, com uvas procedendo do Chile. Da região aí, com certeza, da Cordilheira dos Andes. Esse é o Aimé, que é um Cabernet Sauvignon, com safra de 2017. Também de Mendoza. Essa Mendoza, para quem nunca teve oportunidade, eu também ainda não fui, pretendo ir um dia. Diz que é uma região fantástica, tão quanto a região aí dos vales de Santiago, no Chile. Então, vale muito a pena, de repente, estar conhecendo Mendoza, para apreciar os bons vinhos e, enfim, conhecer as vinícolas lá. Esse é o Latitude 33 Graus, que é um Cabernet Sauvignon de 2016. Também da região de Mendoza, na Argentina. Todos esses vinhos, galera, ressaltando novamente aqui, que eu falei, são na casa de 50 a 100 pesos. Certo? Alguns 110, 120, mas varia muito pouco. Só esses dois aqui, a Champagne e o La Poderosa, que são um pouco mais caros, como eu disse aí. Esse aqui eu comprei mais pela garrafa, na verdade, né? É da Vinícola Santa Ana, que a gente falou há pouco agora aí. É o Rumbos, e ele é um vinho branco, como vocês podem, acho que dá para ver no vídeo aí. Ele não é um vinho tinto. E, deixa eu verificar aqui, não fala safra nele, tá? Mas, deve ser um vinho muito bacana para se apreciar também. Pena que ele não tem aquele fundinho. Que eu gosto de colocar a mão na garrafa aqui. Que parece que o vinho, quando tem aquele fundo, como a Poderosa, parece que é um vinho melhor, né? Tem muitas pessoas que falam que é o método de conservação, dá para guardar na terra. Tem muitos enólogos aí, falam no fundo da garrafa. Um dia a gente vai ver se produz um vídeo falando isso daí. Esse daqui é um vinho Canciller. Ele é um blend, tá? De Merlot, Sirá e Malbec. Também de Mendoza, na Argentina. É um vinho fantástico também, para quem quiser estar dando aí de regalo, de presente. É um vinho muito bonito, uma garrafa fantástica e mais um que dá para levar para a coleção aí no Brasil. Esse aqui, ó, o Colom, ele é um vinho Malbec, ó, safra de 2017. Aparentemente também é um vinho mais simples, mas eu gostei muito da estrutura. Eu acho que quanto mais clean a garrafa, parece que o vinho se apresenta melhor. A apresentação visual dele é melhor. Agora, a apresentação degustacional, a degustação dele, espero que seja tão boa quanto a apresentação que a gente, na verdade, nós compramos com os olhos a mercadoria, né? Depois nós veremos a qualidade que tem dentro da garrafa. Eu gostei muito também da tampa dele, que tem essa cruz aqui dos portugueses, né? Então, isso daqui me chamou muito a atenção nessa garrafa de vinho. Tanto aqui também, quanto o vinho, o Colliman, dessa águia aqui, que ele é um tinto de Mendoza, né? Não fala também aqui qual o blend que é, mas ele também me chamou muita atenção por essa águia que tem bem aqui no lacre da rolha. Então, isso é bem legal. Vale ressaltar também, galera, pra quem gosta de rolha, pra tá guardando aí, de recordação, as rolhas autênticas mesmo de rolha, eu tomei três vinhos aqui na Argentina e os três vinhos vieram com rolha artificial, aquelas rolhas sintéticas que eles já estão fazendo hoje. Não a tampa, certo? Daquelas de desrosquearem, de quebrar. A rolha sintética mesmo. Isso daí que me deixou um pouco desanimado, não sei como que vai ser esse. Com certeza, os mais baratos devem ser rolhas sintéticas e os mais caros devem ser a rolha original mesmo de cortiça. E por último, o Harry Ford, que é um vinho da Bodegas La Rosa e, deixa eu ver se eu falo pra vocês aqui, também de Mendoza. E eu comprei também pela apresentação e pelo lacre dele aqui, que eu achei muito bonito pra tá guardando até ser degustado. Então, galera, fica aqui a dica. Pra quem também tem um pesador de mala, isso é muito importante. Eu fiz um teste aqui. Cada garrafa aqui de 720, 750 ml, elas correspondem a aproximadamente 1,2 kg, 1,3 kg, que já tem uma medida legal aí, então. Pra vocês poderem estar colocando na bagagem e não correr o risco de pagar excesso. Tá legal? Então, essa foi a nossa dica de compra de vinhos aqui em Buenos Aires, na Argentina. Espero que vocês tenham gostado. E vocês aí, tem algum vinho que vocês gostam, que vocês não viram nessa lista desses 12 vinhos, incluindo a champanhe que nós estamos levando pra degustação aí no Brasil? Um super beijo pra vocês. Curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. E até o próximo! E até o próximo!